Foi próximo a associação do bairro Padre Urico, perto das 8 horas da noite da segunda-feira. Os socorristas do SAMU foram chamados e atenderam dois menores com ferimentos de arma de fogo nas costas, pernas e braços. Os dois foram encaminhados ao hospital e não correm risco de morrer. A polícia militar também foi ao local e fez buscas pelo bairro. Já foi localizada uma arma artesanal no local que pode ter sido utilizada por um dos grupos. O outro grupo, a princípio, entendo que pode ter reagido e disparado contra esses indivíduos. Até agora, nenhum responsável pelo crime foi localizado. A polícia militar informou que vai intensificar o trabalho no bairro. Por parte da polícia militar vai ser intensificado o patrulhamento aqui no bairro. Nós vamos continuar com as buscas e todas as informações coletadas vão ser encaminhadas para a polícia civil para identificação. Até agora, o que a polícia sabe é que a troca de tiros é resultado de uma briga entre duas gangues rivais existentes aqui no bairro Padre Urico. A partir de agora, as autoridades contam com a ajuda da comunidade com denúncias para entender o que está acontecendo aqui no bairro e o que teria levado a troca de tiros na noite da segunda-feira. Faço uma denúncia anônima, mas nos informes sobre quem está andando armado, aonde mora, quem é, que com base nessas informações a polícia militar consegue fazer um trabalho mais apurado e conseguir buscar principalmente autores e delinquentes que estão cometendo esse tipo de atrocidade aqui no bairro. Esta não foi a primeira situação envolvendo troca de tiros por aqui. Em fevereiro do ano passado, outro tiroteio foi registrado no mesmo lugar. Quatro jovens foram baleados, sendo que um deles não resistiu e morreu.